Bom dia, estamos de volta para mais uma aula do nosso módulo de informática básica e lembrando sempre que para nós é um prazer estar aqui e dizer como tem passado rápido esses dias, fazíamos uma programação, um planejamento, nós já estamos na nossa oitava aula e na próxima aula será já o encerramento desse módulo, mas nós continuaremos. Vejamos o que nós teremos para o dia de hoje. Na nossa aula nós veremos os navegadores. Na aula número 2, passamos no tutorial, falou-se sobre o Internet Explorer. Hoje nós trataremos além do Internet Explorer, tem uma abordagem rápida sobre ele, mas traremos também em evidência outros navegadores, que é o Mozilla e o Google Chrome. Não se preocupem, logo mais veremos o que significa navegador. Perfeito? Vejamos então. O objetivo geral dessa aula de hoje seria identificar os recursos desses navegadores. Por exemplo, qual o recurso que o Internet Explorer oferece, o do Mozilla, o do Google Chrome e distinguir semelhanças e distinções entre eles. Perfeito? Por quê? Apesar de eles estarem disponíveis aí, você pode usar os três na sua máquina e de repente você fazer a opção por um ou para o outro. Mas nós vamos ver os três hoje em sala. Lembrando que o Mozilla e o Internet Explorer constam no material didático. Entendemos que seria interessante falar sobre o Google Chrome pelo fato de estar sendo tão popularizado e caiu em domínio público mesmo. Perfeito? Então, vale a pena nós termos uma visão sobre o Google Chrome também. Então, o que é a Internet? A Internet hoje não tem como nós associarmos o nosso trabalho de uma maneira eficaz, rápida e produtiva, se não lançarmos mão da Internet. Então, o que é a Internet? Já vimos isso na nossa aula número 2. Internet é de fato uma rede internacional, uma rede ou uma conexão entre vários computadores. Net é rede, perfeito? E Internet, uma rede que faz uma interconexão ou também de caráter internacional. Então, Internet é o conjunto de computadores interligados entre si através de grandes estruturas. Então, gente, o que se chama de equipamento, ou por meio de telecomunicação, e equipamentos com provedores, roteadores e môdeis. O que seria isto? Um provedor é tido como um equipamento central do qual você armazena as informações dele. Roteador é o que faz todo esse processamento, ou seja, de rastreamento, de disponibilização da conexão das máquinas a esse provedor. E, por fim, os modems, que seria nada mais do que os elementos que te linkam, que você processa a transmissão, como se fosse um radiotransmissor, o equipamento, ou que isso muitas vezes já está acoplado no seu próprio computador. Perfeito? Este, basicamente, é uma visão geral do que é a Internet. A Internet, ou seja, qual que é, ela é uma das grandes invenções, sim, e ela teve início por uma questão de estratégia militar. Foi devido ao período da guerra, então se pensou-se muito em como se estabelecer um sistema de comunicação, em caráter privado, até certo ponto, transmitia as informações, decodificava, ou seja, mandando informações entre bases militares, ou até mesmo entre comandos, entre estruturas, ou batalhão, coisas assim. Mas, ou seja, ganhou-se uma proporção grande que depois não ficou só como estratégia militar. Ela foi ganhando espaço, hoje com várias outras utilidades, na propagação e intercâmbio de informações. Ou seja, muito além de estar somente com o correio eletrônico. Você pode estar usando a Internet como uma base. Você tem um, de repente você trabalha, ou você está linkado em uma, esse linkado é você estar ligado a uma base de dados, e essa base de dados é onde as pessoas atualizam essas informações, e você faz parte desse grupo, e você tem acesso e contribui paralelamente. Então, está muito além de só mandar e receber e-mail, ou pesquisar informações do que outros publicaram, de livros e de estudos. E pode ser também um ambiente onde ele facilita a reunião, o agrupamento de informações. Então, vejamos aqui um pouco do histórico. O histórico da computação, o da internet, provavelmente dito, começou a ser bem difundido nos anos 60. Então, dos anos 60, começou a se tomar uma grande proporção. Aí sim, foi quando, quando, foi um período de grande tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Aí, ou seja, começaram a pesquisar uma forma de interconectar os vários centros de comando do país. Porém, com o final da Guerra Fria que estabeleceu, isso foi no passado, muitos devem lembrar, que viveu a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que todos haviam um temor muito grande. Então, como que estabelecia os controles? Mas, com o fim dessa Guerra Fria, se evoluiu muita tecnologia a ponto de ganhar espaço e chegar até as universidades. Mas, esse meu argumento, a minha fala, eu quero respaldá-la em cima um pouquinho de um tutorial, de um vídeo que foi feito aqui pela equipe do IFRO, onde consta um pouquinho sobre a evolução até chegarmos nesse universo da internet no dia de hoje. Vejamos, então, esse vídeo, esse tutorial, a respeito da evolução da computação e da internet. Vejamos. Na história da computação e da rede de computadores, precisamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos começar? Ano de 5.500 a.C., Mesopotâmia. Povos da antiguidade utilizavam o ábaco para a realização de cálculos. Ano de 1642, o matemático francês Pascal cria a primeira calculadora mecânica da história, a Máquina de Pascal. 1946, Alan Turing desenvolve o Colossus. O criador focou sua pesquisa na descoberta de problemas formais e práticos que poderiam ser resolvidos através de computadores. Trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, foi criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. A principal evolução dessa máquina é a computação digital. Com o ENIAC, a maioria das operações era realizada sem a necessidade de movimentar peças de forma manual. Em 1981, o IBM 7030 foi o primeiro supercomputador. Esta máquina executava cálculos na casa dos microsegundos, alcançando um novo patamar de velocidade na época. 1976, Apple One, considerado como o primeiro computador pessoal, acompanhava um monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC, desenvolvido pela Apple. Final dos anos 70 e início dos anos 80, utilizavam processadores 8086 da Intel. Depois deles, foram lançados o 286, 386, 486, Pentium, Pentium 2, 3 e 4, Core 3 Duo e i7. Anos 90 até os dias atuais. Atualmente, contamos com smartphones e tablets que executam funções existentes nos computadores, com sistemas operacionais completos, câmeras, TVs e muito mais. Vejamos agora como surgiu a internet. Vamos começar lá no ano de 1605. 1605. Francis Bacon desenvolve o alfabeto binário. No ano de 1844, realizada a primeira transmissão de mensagens por telégrafo. Em 1946, é criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. Pesava 30 toneladas e ocupava uma área de 180 metros quadrados de área construída. Em 1957, nasce a ARPA, Advanced Research and Projects Agency, agência que cuida da tecnologia nos Estados Unidos na Guerra Fria, com o objetivo de conectar os computadores dos seus departamentos de pesquisa. Em 1961, surge o desenvolvimento da transmissão de dados por pacotes. Em 1962, Liklider conceitua a chamada rede galáctica. Já em 1970, o termo internet é utilizado pela primeira vez por Vinton Surf. Em 1971, vem a idealização do e-mail. A arroba é incorporada no ano seguinte. E no mesmo ano, foi criado o primeiro vírus de computador, o The Creeper. Em 1973, acontece a primeira conexão intercontinental entre os Estados Unidos e a Noruega na Europa. Ano de 1977, criação do protocolo de transmissão TCP-IP. Em 1979, Kevin McKenzie começa a utilizar os emoticons. No mesmo ano, foi criada a Usenet, rede informal de compartilhamento de notícias e artigos. Em 1981, foi lançado o PC da IBM. Em 1989, Tim Berners-Lee propõe o sistema World Wide Web, o famoso WWW. Viu só quantas informações importantes? Bons estudos e até a próxima! Bem didático e mostrou-se bem essa evolução de uma maneira contemporânea e fácil, né? Maneira fácil de ser interpretada. Agora nós ficamos pensando, como é que se estabelece essas ligações? Será que é através desses fiozinhos? Não. Hoje é feito tudo via ondas de rádio, onde está relacionado por transmissores. Então, pensamos um pouquinho como se daria esta grande conexão. Perfeito? A conexão, você pode acessar de várias maneiras. Antes, a conexão, ela era muito lenta. Ou seja, mas ela foi se evoluindo graças ao desenvolvimento tecnológico. Então, vejam que logo quando iniciou, a internet ganhou, tomou espaço mesmo entre nós. Foi em torno de 1995, aproximadamente. Então, o melhor horário seria na madrugada para usar a internet. Por quê? Porque os sistemas, transmissores que usavam muito a base ainda da Embratel, Então, era só hoje, apesar de ela ter o domínio, mas o sistema de transmissão das torres ainda ficava sobrecarregado durante o dia e à noite diminuía o tráfego, diríamos assim, que era muita informação. Então, o melhor horário era nas madrugadas. Hoje, não. Com a evolução tecnológica, nós conseguimos, sim, evoluir também, a ponto de você ter a internet ligada, como foi visto no tutorial, nos smartphones, nas máquinas, nos computadores, eles estão ligados para o sistema wireless, ou seja, sem fio. Você é automático, a gente cria, já tem toda a base de transmissor acoplada internamente na máquina. Então, vejamos mais. A internet, como vimos, ela é o quê? O WWW, ou seja, é uma rede de alcance mundial. Ou seja, ela, uma vez disponibilizada, você acessou, botou uma informação num sistema desse, ele vai ficar armazenado de alguma forma e teria, uma vez publicado, ficaria, através das interfaces, seriam reunidas e recursos poderiam ser disponibilizados a nível mundial. Então, a web possibilitou, o que é web? Ou seja, possibilitou o quê? A construção de páginas gráficas, dando toda essa característica, essa roupa, essa interação, tornando dinâmico todo o acesso, ou seja, a pessoa de maneira individualizada consegue se comunicar com as diferentes estruturas, quer seja educacional, comercial, institucional, ou seja, ali empresarial. Então, conseguiu-se trabalhar bem essa estrutura para que fosse popularizada. Ou seja, cada parte do endereço, ele tem um significado. Ele inicia sempre por um HTTP, ou seja, que é o método utilizado para, se você lembrar, depois você pode até pesquisar novamente, nós temos no tutorial da página número 2, da aula 2, onde fala o que é o HTTP, ou seja, mas são as siglas, onde disponibiliza o método pelo qual a informação deve ser buscada. Então, toda a página, às vezes, você nem precisa digitar o HTTP. Automaticamente, o sistema já traduz e já o inclui. Por exemplo, um outro, o www, que ou seja, o www, que era o do anterior de Rede de Alcanço Mundial, pró-funcionários, já passa a ser o quê? O nome do computador ou da base onde estão armazenadas as informações que nós queremos encontrar. Perfeito? Ali, o .com, que seria o .com, é o tipo de organização. Por exemplo, o nosso lá, comercial ou de maneira genérica, podemos dizer assim. Agora, você pode particularizar quando você coloca um .edu, um .gov. Ou seja, você pode dar o tipo de organização do qual está vinculado. Depois, o outro .br, ou seja, indica, só no nosso caso do Brasil, que esse domínio foi registrado no Brasil. Ou seja, não quer dizer que o computador está ligado no Brasil. Não. O .br quer dizer que o domínio, aquele endereço, você fez um cadastro e registrou-o no Brasil. Perfeito? Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos, você não tem o .bi nem .eu, você tem só .com, simplesmente. Perfeito? E você tem, mesmo na forma, um alcance mundial. O que nós dizemos? Qual que é a cara de uma página? Estranho, porque quando se fala cara, parece uma coisa muito dura, mas não. É comum se falar ou cara ou folha de rosto. A folha de rosto, a imagem gerada de uma página da internet, tem esse aspecto em linhas gerais. Eu estou colocando aqui, por exemplo, em linhas gerais, porque Google, quem é que nunca ouviu falar do Google? Como ele parece, de uma maneira, em todos os meios, como está popularizando como sistema de busca. Mas aqui, esta é a característica básica de uma folha de rosto. Está aqui o endereço, por exemplo, que você vem aonde você digita o endereço. Uma vez digitou esse endereço, aqui no centro, ele aparece o conteúdo da página que você está fazendo. Perfeito? Então, esta é a primeira imagem que nós temos, o primeiro contato com uma tela da internet. Aí, nós vamos ver o que significa, o que são os navegadores. O que são os navegadores? O navegador, vamos pensar no veículo que você usa para você visitar essas páginas, visitar esses ambientes aonde eles foram cadastrados ou ambientes, ou seja, onde foram instalados os programas ou a base de dados. Perfeito? Então, o navegador, vamos pensar num barquinho, a história do navegador, é que você vai realmente, literalmente, fazendo uma viagem. Ou seja, ele nada mais é do que softwares que permitem a interação do usuário com os documentos HTML, ou seja, com os documentos, traduzindo aqui o que é HTML, é hipertext, marca linguagem. Ou seja, uma linguagem de marcação de hipertexto, ou seja, e eles permitem essa interconexão. Ou seja, não é, literalmente, o navegador, não é um equipamento, não, não, não. É um recurso interno que você usa como um software. Ou seja, para que você consiga estabelecer essa comunicação, ter acesso. Você consegue se deslocar virtualmente, aí entra virtualmente, até o local onde está armazenado a tua informação. Então, na web, ou seja, na teia, na rede, perfeito? Mais um pouquinho. Navegadores. Eles são disponibilizados para que possamos explorar os recursos que a web nos oferece. Então, a gente precisa de um programa específico, por exemplo, aí cada um tem algum, vários, nós vamos ver três hoje, mas cada um tem sua forma particular, a maneira como você disponibiliza esse acesso, perfeito? Então, o navegador pode mostrar um texto, uma imagem, uma animação, ou seja, ele vai permitir uma interação entre você e onde você acessou, aonde você logou. Como nós falamos, tem três básicos hoje que nós vamos trazer em evidência nessa aula, apesar de ter muito outros, perfeito? Então, nós temos, eu diria assim, nesse momento é inviável, não temos condições de falar dos demais, que os outros nos perdoem por não estar disponibilizando. Mas você acesse, depois do termo navegadores, pela internet, no termo de busca, nós vamos ensinar você a fazer busca hoje, e você verá os outros também que tem disponibilizados. Mas, basicamente, os três. Olha aqui a imagem deles. O Internet Explorer, o Firefox e o Google Chrome. Ou seja, o que teria de diferente entre eles? Diferente entre eles, a base que o disponibiliza. Mas os três têm a mesma finalidade, te conectar a essas páginas, a esses computadores remotos. Porém, qual é a fonte de cada um deles que os diferencia? Aí entra a tecnologia, a maneira, a método, etc. O Internet Explorer, ele é um navegador, tem propriedade, que é da Microsoft. Ou seja, quando você adquire uma máquina, essa licença é paga. Ou seja, automaticamente já vem, já disponibiliza, faz um acordo comercial entre o fabricante e o computador, aonde, olha, já vem com o Windows instalado. Mas o Windows é a plataforma para você receber os aplicativos do Windows. Lembra que nós vimos na aula anterior? Então, mas o Internet Explorer já é disponibilizado em cima da base da Microsoft. Perfeito? Então, tem domínio. Não é público. É alguém pagou por ele. Tem uma relação comercial envolvida. Perfeito? Mas hoje, procura-se veicular de uma maneira fácil para que todos tenham acesso. O Firefox, ele está na base, relacionado àquela base da plataforma livre. É um software livre. Ligado na Ubuntu, então, do sistema do software livre. Então, o Mozilla é um, vamos dizer assim, é um navegador aberto. Qualquer um pode usá-lo e tem suas particularidades, não tem domínio. Ou seja, é liberado na rede mesmo. Ou seja, ele traz como exemplo, ou seja, uma raposinha. Porque tudo que é ligado, lembra da Ubuntu, ele se associa a um animal de alguma certa forma. Então, Fire Fox, ou seja, Fox Raposa, Fire Fogo, ou seja, algo muito rápido. Porque raposa é um animal muito rápido. A tendência, a intenção era essa. Perfeito? E o Google Chrome, Google Chrome, que ele é disponibilizado pelo Google, é um navegador. Cada um tem suas particularidades. Avançamos um pouco mais. O Internet Explorer. O Internet Explorer, ele é a terno principal, ou seja, vejamos que ele pode ser dividido em três partes, né? Que ele tem uma área de comando superior, pensamos assim, uma área de comando superior, uma área de exibição central, onde você visualiza o conteúdo do site, e a área de indicadores inferior, que é a base, você lembra, nós vamos dividir em três campos, por exemplo. Então, aqui, área superior. Deixa eu diminuir um pouquinho essas informações. Aqui é central. E aqui, inferior. Perfeito? Então, é onde você dá todas as informações para que você tenha interação, para facilitar o seu comando, a sua movimentação e o seu acesso a essas páginas. Avançamos mais. Aqui, ampliando um pouco mais. Veja aqui a barra superior, onde nós temos a barra de endereço, aqui você vê que aqui você vai digitar os endereços que você quer acessar. No Google, ele é dado como um ambiente de busca, onde você quer fazer o search ou uma busca de alguma informação. Mas, ou você digitaria aqui a informação, uma vez digitadas as informações, e ao clicar em entra, ou você dá, ou aqui mesmo você tem uma técnica, essa lupazinha aí significa pesquisar, você acessará o conteúdo que você colocou aqui dentro. Está todo dentro do ambiente do Internet Explorer. Olha aqui o símbolozinho dele. Aqui, eu estou trazendo, trouxemos uma outra tela, aonde você faz o início, você inicia a sua página, porém, você tem um exemplo, na página central, você vê Internet Explorer, está vazio, não tem nenhuma informação digitada aqui na base de endereços, perfeito? Não tem nenhuma informação aqui, porém, ele te traz as últimas informações, os últimos acessos que você teve. Ou seja, as últimas páginas, quer ser do ambiente de trabalho, quer seja de uma página de pesquisa, do Internet Explorer, ou seja, vários e outros links que você teve acesso, páginas, para que você tenha um acesso rápido, perfeito? Aqui, nós diríamos, então, vamos entender cada parte dessa. O campo de endereço é para acessar um site na internet, ou seja, basta desistar o endereço da página, caso você saiba o endereço certo, correto. Então, hoje, tem alguns recursos de alguns navegadores que, às vezes, você não precisa digitar o endereço certo, o correto, ele automaticamente te daria, mas você verá isso no momento aqui oportuno. Você tem aqui um ícone, que é chamado ícone, ou seja, uma vez clicando nele, você tem uma ação rápida, voltar para a página anterior, avançar para uma página seguinte, interromper o que você estava pesquisando, o carregamento. Você tem um outro ícone aqui, que é uma setinha, que chama atualizar, ou seja, atualizar, você às vezes tem alguma informação, uma vez que você clicou nele, ele faz uma varredura novamente no sistema e traz as informações atualizadas para você. O pesquisar, olha aqui, o pesquisar, você utiliza a barra de endereços, ou seja, para fazer uma busca, perfeito? Para pesquisar na internet ou verificar a partir de alguma palavra. Página inicial, acessa a página inicial, você tem aqui, no caso, uma casinha, que é o home, perfeito? Ou seja, vai para a página inicial, onde definir as propriedades da parte do Internet Explorer. E o favoritos, que é te dar uma estrelinha aqui, aonde ele está relacionado com os principais sites do qual você já acessou anteriormente, perfeito? Ou que você guardou, porque você vai ter de um acesso mais rotineiro, você vai fazer mais uso dessas páginas. Você terá, logo mais no tutorial, você verá também como utilizar esses favoritos. Depois, nós iremos ver o Mozilla Firefox. Veja, o Mozilla, ele é um popular navegação da fundação Mozilla. Um código aberto, como dissemos, e que atualmente conta com milhões, ou seja, uma rede de alcance mundial, você vai ver que realmente ele está disponível para todos os sistemas operacionais. Como ele está aberto, ele vai para o Linux, ele vai para o Windows, como também para o Linux, e vice-versa. Então, aqui a página, a folha de rosto de uma página do Mozilla, perfeito? Aqui, trouxe novamente aqui uma outra página, na qual nós temos aqui a página do símbolo do Mozilla. Da mesma forma, nós vamos ter aqui a barra de endereços. Agora, o interessante, depois nós veremos até no tutorial, aparece aqui, porque você define nas suas ferramentas, ou na opção de internet, qual é a página principal que aparece quando você digitar, abrir o navegador do Mozilla. Você define qual página, estou parecendo o Google, mas você pode fazer a opção, por exemplo, o ambiente virtual do IFRO. Perfeito? Mas tem uma outra maneira também aqui, que você pode pesquisar de uma maneira rápida. Veremos tudo isso no tutorial logo em seguida. Perfeito? Então, para que nós possamos fixar mais, um tutorial bem didático do professor Leonardo, nosso parceiro, do qual nós temos absorvido bem esse conteúdo dele, especialista na área, nos falará do Mozilla, como também do Google Chrome. Veja, no Internet Explorer temos o tutorial apresentado na videoaula número 2, mas você vai ver que tem muita similaridade entre eles. Vejamos o vídeo. Bom, pessoal, nós hoje iremos falar com vocês um pouco sobre navegadores de internet. Já estamos na reta final aí da disciplina de informática básica. E se vocês observarem no subsídio que vocês têm aí da disciplina, no caderno da disciplina, os últimos módulos aí, a unidade 8, se eu não me engano, a unidade 8 e a unidade 9, elas tratam consecutivamente sobre navegador de internet, que, no caso da unidade 8, ele traz para a gente a abordagem do Firefox, e a questão de um dicionário por associação de palavras, algumas palavras no inglês que nós usamos muito no nosso dia a dia e que têm um significado, um sentido, na verdade. Então, hoje eu vou tentar falar com vocês um pouco sobre o Firefox, que é esse navegador de internet que está em tela para vocês, e vou aproveitar, e por que não, falar do Google Chrome, que é um que tem desbancado muito aí o Internet Explorer e também o Firefox, tem se mostrado mais estável e mais seguro e que muita gente tem utilizado por aí hoje. Então, hoje eu falo para vocês do Firefox e na sequência do Google Chrome e a gente passa para a conversa sobre o dicionário. Eu já vou dar umas dicas de como vocês buscarem aí traduções e utilização de dicionário online para pesquisas de palavras em outras línguas e para o português, né? Bom, o Firefox, como eu falei para vocês, é esse que está aparecendo em tela. Nós estamos aí com a página do curso do IFRO aparecendo. Basicamente, todos os navegadores, eles têm em comum isso aqui, que eu estou mostrando para vocês, a barra de endereço, que nós chamamos de barra de endereço, onde nós colocamos aí o www.globo.com, os endereços dos sites que nós utilizamos para acessar diariamente, né? Então, essa é a barra de endereço, o Firefox. Ele tem aqui uma barra de consulta rápida, caso você queira fazer uma pesquisa e não... até que você entra por aqui, no www.google.com, que aí ele aparece a página de pesquisa. Para depois você fazer a pesquisa, essa barra rapidinha aqui, que a gente chama de pesquisa rápida do navegador, ela já te permite fazer a pesquisa automaticamente, né? Então, eu vou tentar abrir aqui para vocês rapidinho o Google e na sequência eu mostro para vocês, se vocês quisessem fazer a pesquisa pela barra de pesquisa rápida ali, tá? A internet está um pouquinho lenta. Pronto, abriu. Bom, se eu quisesse procurar saber aqui, Instituto Federal de Rondônia, certo? Aí, pesquisar, mando clico em OK, ou dou um Enter também, né? Bom, a pesquisa está sendo feita, apresentou alguns resultados. Basicamente, se vocês observarem aqui, ele mostra para a gente quantos resultados tem nessa pesquisa e o tempo que levou para que esses resultados fossem encontrados, né? Então, nós temos aqui aproximadamente 521 mil resultados e isso veio para a gente em coisa de 0,34 segundos aí na pesquisa. Bom, esse exercício que eu acabei de fazer de abril, o Google para você fazer a pesquisa, a gente poderia fazer aqui também, ó. Como eu falei para vocês, né? Deixa eu só mudar essa página aqui para vocês verem a diferença, né? Pronto. Voltei para aquela página inicial. Se eu quisesse fazer a pesquisa sobre o Instituto Federal, eu faria aqui logo e ele automaticamente iria para aquela página de resultado para mim. Eu não precisaria... Está vendo aí, ó? A mesma página, 521 mil resultados e agora ele me deu um retorno em 0,17 segundos. Ou seja, eu pulei uma etapa que foi a de entrar no site do Google primeiro para depois fazer a pesquisa. E essa barra de pesquisa rápida me permite fazer isso, certo? Aqui, se vocês observarem, ele tem as fontes de pesquisa, tá? E aí está por padrão o Google, mas ele tem Yahoo, ele tem o Bing, ele tem Buscapé, ele tem Mercado Livre. E aí, dependendo da informação que vocês necessitarem buscar, você escolhe a fonte de pesquisa e realizem a consulta, tá? Bom, a gente vai entrar aqui agora... Deixa eu colocar no site do MEC. Vamos entrar no site do MEC aqui. Ótimo, pronto. Entramos no site do MEC. Agora eu vou manipular as informações do site conforme o que eu quero fazer aqui, conforme o desejo que eu tenho, né? Bom, eu vou abrir. Vamos lá, portal do Ministério da Educação. Eu clico em cima, eu abro. Agora eu quero fazer... Ah, eu estou fazendo uma consulta, uma pesquisa e eu quero continuar a fazer essa pesquisa depois porque eu tenho que sair agora, por exemplo. Como é que eu faço para guardar esse caminho aqui nessa etapa que eu estou da pesquisa, né? Eu tenho uma opção de salvar isso como favorito. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui favoritos, adicionar página. Eu posso clicar aqui. Ou então, no Firefox, você tem essa estrelinha aqui. Se eu parar o mouse em cima, ele já mostra para mim adicionar favoritos, tá? Percebam que aqui nos meus favoritos eu não tenho nada, certo? Eu vou salvar esse link aqui, a favoritos. Eu cliquei, aí ele me mostra essa propriedade favoritos e me diz onde eu quero... Ele me pergunta qual o nome que eu quero associar a esse endereço e qual o local onde eu quero salvar, certo? Então, eu vou dizer que eu quero colocar ele no menu favoritos e vou deixar o Ministério da Educação mesmo para a gente saber aí qual é o link. Concluir. A hora que eu vim em favoritos aqui agora, está aqui, ó. Ministério da Educação que antes não estava, está aqui. Se eu mudar de página, olhem bem a página, está vendo? Deixa eu mudar de página aqui para a gente fazer um exercício de retornar ao endereço salvo. Vou entrar no site do IFRO. Ah, mas agora eu quero retornar para aquele endereço. Qual é o endereço, gente? Meu Deus, vamos lá. Favoritos. Ministério da Educação. Eu clicando em cima, ele vai voltar para aquela página que nós abrimos há pouco tempo, certo? Então, está aí a página. Esse é o exercício de salvar ela como favoritos que eu estou mostrando para vocês. Bom, um outro exercício que eu tenho é também... Poxa, agora nós temos aqui quase 10 minutos conversando com vocês e eu quero saber quais foram os sites que eu entrei. Como é que eu faço para saber quais foram os sites que eu entrei aí, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, os navegadores de internet, ele também tem uma coisa em comum que é bem bacana, que é essa coisa do histórico de navegação. Então, a gente pode fazer esse exercício de descobrir onde eu entrei aqui, ó. Clicando no histórico e ele me dá numa ordem aqui os sites que eu entrei há pouco, né? Há pouco tempo. Então, se a gente pegar aqui daqui para baixo, gente, eu acho que alguma outra pessoa utilizou o computador e fez esses acessos. A gente pega daqui do Google, no momento que eu acessei o site do Google. Então, olha só os sites, os links que eu acessei aqui, né? Fica tudo salvo aqui. Então, se eu quiser exibir todo esse histórico, inclusive para ter certeza, né? Olha aí, ele me dá por dia, por semana. Então, hoje, o que eu acessei hoje? Hoje eu comecei com o site da Google. Depois eu fui para o site do Instituto Federal e ele vai me mostrando os links aqui, ó. Se eu quiser resgatar um endereço desse, eu só preciso dar dois cliques nisso. A hora que eu der dois cliques aqui, ó, o endereço vai lá, onde estava um dos momentos em que nós acessamos o site do Instituto Federal, né? Então, eu posso resgatar isso no menu histórico ali. E isso é bacana porque pode auxiliar, de alguma forma, você resgatar a pesquisa que você estava fazendo, enfim, qualquer coisa nesse sentido aí. Bom, é isso. Acho que uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu também tenho... Eu estou mostrando para vocês aqui a opção de navegação que me permite salvar todo o histórico. E eu também tenho uma navegação que ela é privativa, né? Que ela permite o não salvamento dos sites que eu acesso, o não salvamento de algumas informações em cache que alguns sites costumam salvar para recuperar mais rápido, né, o acesso ao site. O que eu estou falando? Mas, professor, o que é isso, né? Bom, se você vir aqui em arquivo, você tem aqui a nova janela privativa. Eu clico nela, percebam que aqui o linkzinho... Deixa eu abrir o outro site, ó. Aqui está normal, né? Eu vou pegar esse endereço, esse mesmo endereço, e vou abrir aqui, ó. Ó, a diferença. Esse navegador é um navegador normal. Olhem esse cantinho aqui, né? O navegador que tem a... A janela que eu abri com navegação privativa, ela tem esse desenho dessa máscara. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que eu estou fazendo aqui, que eu estou acessando, ela vai ser mantida em sigilo. Como? Vamos tentar abrir um site, sei lá, um diferente desses que nós abrimos aqui. Vamos abrir... Deixa eu pensar num site, esse aqui. unb.br Hum, está fora do ar. Deixa eu tentar abrir um outro site, unir. Legal, está abrindo o site. Internet muito lenta hoje para a gente trabalhar, gente. Ótimo, abriu o site da unir, né? Qual a diferença de eu utilizar uma navegação privativa para uma navegação que não é privativa? Por exemplo, se eu for nos históricos, exibir todos os históricos, se vocês repararem aqui, eu não tenho o link de navegação do site da unir, no qual eu acabo de entrar. Percebam que eu tenho o Ministério, até o Ministério da Educação, até o campus, novamente, o Instituto Federal, o site dos cursos EAD, que nós abrimos recentemente na outra página, na página normal de navegação. Então, se vocês perceberem, não foi salvo, né? O link da unir. Deixa eu tentar abrir um outro site normal aqui, comum. Vamos ver aqui, uol.com.br Ótimo, legal. Então, eu vou abrir o site da UOL, agora eu quero ver quais foram os links, e lá está, os links que foram, os sites que foram navegados, o histórico de navegação, né? E se vocês perceberem, não aparece aqui o site da UOL, ou seja, isso não está sendo salvo, esses caminhos que eu estou fazendo para a navegação não estão sendo salvos. Certo? É isso do Firefox, agora a gente vai abrir aqui o Google Chrome, está aqui ele na área de trabalho, para fazer essa mesma experiência de navegação com esse navegador que está sendo largamente utilizado aí, né? Bom, o Google Chrome, ele tem essa carinha aí, uma coisa mais clean, uma coisa mais limpa, se vocês repararem. Ele não tem aquela barrinha de consulta rápida, por quê? Uma coisa bacana do Google Chrome, você pode fazer essa consulta direto na barra de endereço. Então, eu quero saber aqui, Instituto de Rondônia, Federal de Rondônia, eu não preciso nem entrar no navegador, eu não preciso nem digitar no site de busca, a barra de endereço já funciona como uma busca para mim. Olha lá, e ele trouxe para mim um filtro, né? Aqui ele trouxe aproximadamente 395 mil resultados em 44 segundos, ou seja, ele diminuiu a quantidade de resultados de resposta à pesquisa que eu estou fazendo, né? Vou abrir o site do Instituto Federal, legal, vamos abrir o site do MEC, registrar alguns endereços aqui, né? Só para a gente fazer o manuseio da questão dos favoritos e da questão do histórico de navegação. Bom, estou no site do MEC, estou fazendo uma pesquisa, quero novamente salvar o link do site, na etapa na qual eu resolvi parar e deixar esse link salvo para posteriormente recuperá-lo aí e acessá-lo novamente. Como é que eu faço isso? A lógica é a mesma, tá? O Google Chrome, ele também tem aquele desenho da estrelinha aqui, no finalzinho da barra de endereço, que ele é adicionar a página a favoritos, tá? Bom, eu vou adicionar a página a favoritos, vou salvar ele na barra de favoritos, deixar como barra de favoritos e já já mostro para vocês aonde isso vai aparecer. O Google Chrome, ele não tem o navegador aqui em cima, arquivo, os menus, né? Arquivo, editar, exibir aquilo que a gente viu no Firefox, não aparece aqui, porque está aqui, no menuzinho do lado, na lateral aqui. Então, eu tenho favoritos, eu vou colocar aqui, exibir barra de favoritos, olha aqui, perceba aqui embaixo, deixa eu tirar, embaixo da barra de endereço, está vendo que não tem nada, eu estou no site, né? A hora que eu ativar aqui favoritos, exibir barra de favoritos, aparece uma barra de favoritos aqui embaixo da barra de endereço e lá está o endereço do Ministério da Educação que eu tinha salvo. Vamos mudar de site aqui. Legal, abri o site do IFRO, se eu quiser voltar para o site que eu salvei aqui, eu clico nele, pronto, está lá, o site do MEC, portal MEC, que é o site, o link que eu tinha salvo aí, nos favoritos, o histórico de navegação não é diferente, tá gente? Você vem aqui no menuzinho na lateral, você vai ver aqui histórico, eu clico histórico, ele aparece para mim a mesma lógica, tá? Hoje, histórico de hoje, o que eu entrei? Eu entrei no Instituto Federal, pesquisei para o Instituto Federal no Google Chrome sem precisar digitar o endereço, está vendo que ele me mostra para mim como se fosse no Google, porque o padrão do navegador Google Chrome é o Google, como fonte de pesquisa, ele é desenvolvido pela Google, então ele utiliza como fonte a Google, o google.com.br, esse site de busca. Depois eu fui para o Instituto Federal, depois eu fui para o Ministério da Educação, voltei para o Instituto Federal e resgatei aqui, está vendo o desenho de uma estrelinha? Ele mostra para mim que isso aqui foi um link salvo em favoritos que eu resgatei nesse momento. O bacana é que ele mostra para mim qual o horário que tudo isso aconteceu, né? Então ele me dá esse, essa opção aí, de navegação, de controle do meu histórico de navegação. eu tenho uma, suponho que nós tivéssemos aqui uma lista enorme de consulta, então eu tenho uma forma de pesquisar aqui, se eu quisesse achar o Ministério da Educação numa lista enorme, viria só para mim o Ministério da Educação, eu quero achar o Instituto Federal de Rondônia, IFRO, deixa eu ver se ele aparece como IFRO, está aqui, legal, o IFRO, está vendo? Ele consultaria para mim normal. Bom, esse é o histórico, os favoritos, vocês viram aqui como é que nós faríamos para, eu tenho condição de gerenciar os favoritos, que eu acho que é uma coisa bacana, se você, uma vez que você é salvo, você pode apagar também, mas eu usei o link, salvei, e não quero mais usar ele, né? Ele não é mais necessário estar salvo, eu quero apagar da lista porque ele está de alguma forma poluindo visualmente aí a minha lista de favoritos. Como é que eu faço isso? Venho aqui, localizo o endereço que eu quero apagar, botão direito, excluir. Pronto. Aquele link que eu tinha, se vocês repararem aqui, já não está mais, ele não está mais salvo, não está mais em nenhum lugar, aí eu posso ficar tranquilo com relação a isso, tá? O Google Chrome, ele também tem aquele mecanismo de navegação privativa, que no caso aquele, o nome dado no Google Chrome é navegação oculta, tá? Eu venho aqui no menu, ó, de controle, né? De personalização e controle do Google Chrome, venho aqui, nova janela anônima, na verdade oculta não, anônima, né? Clico em anônimo, como é que eu sei que isso aqui é anônimo? Gente, ó, ele aparece um desenhinho, como se fosse um detetivezinho, uma pessoa escondida, para simbolizar o anonimato da tua navegação, o anonimato dos teus links acessados. Deixa eu mostrar para vocês aqui o histórico que eu mostrei, acho que mostrei, né? Vamos mostrar de novo, caso eu não tenha mostrado, histórico de navegação, tá aqui, ele mostra para mim o histórico de navegação no navegador que não está com anonimato de navegação, tá? Agora eu vou usar o navegador de anonimato, aqui o desenho dele, eu vou acessar o site da UOL aqui, .com.br, legal, acessei o site da UOL, em teoria, se não fosse, se não fosse a aba de navegação anônima, ele registraria para mim esse acesso, certo? Vou vir aqui em histórico de navegação, percebam que não salvou o site, o link da UOL aí, né? Bom, bacana isso, acho que os dois navegadores têm essa qualidade, a diferença, e se vocês, eu convido vocês a testarem aí ambos os navegadores, tanto o Firefox, quanto o Google Chrome, deixar que vocês mesmos decidam aí qual é o melhor navegador a ser utilizado, qual o navegador que mais condiz aí com o gosto de vocês, para que vocês tenham um proveito, tenham um prazer maior em utilizar a internet na sua casa, no seu trabalho, com essas opções de navegação, tá? Que tal? Vimos aí os dois, os dois navegadores, agora, por qual fazer a opção? Qual deles seria o melhor? é difícil, né? Mas vejamos uma enquete com a nossa equipe interna do IFRO, com o nosso repórter, qual é a opção de hoje para os navegadores? Vejamos a enquete. Olá, você já sabe que um navegador é um programa que permite a nós, usuários, navegarmos e interagirmos com documentos HTML hospedados em um servidor web. E que tal sabermos qual navegador que as pessoas mais utilizam no dia a dia? Olha só. Eu utilizo mais o Internet Explorer. Google Chrome. O Chrome. O Chrome. Bom, eu uso o Explorer. Google Chrome. Chrome. O navegador que eu mais utilizo é o Mozilla. Viro, faça então também você a sua opção. Ao praticar, você escolherá qual será o melhor que lhe atende. Mas, algo importante que foi dito hoje no nosso tema, na nossa administração, nós fomos remetidos muito à pesquisa, à busca da informação. Agora, vale a pena nós tomarmos algum cuidado no tocante das buscas, no tocante a tomarmos algumas informações que nós usamos, lançamos mãos, porque tem um código ético, o netiqueta, netiqueta, mas você busque mais a respeito. Porém, vale a pena nós hoje olharmos um pouco, tomarmos cuidado com a pesquisa em sala. Por quê? Nós estaremos cada dia mais sendo desafiados a disponibilizar e fazer uso das informações. Mas, o bom uso da pesquisa temos que ter uma certa ética e uma maneira bem prática de chegar a essa informação. Eu sei que estamos avançando um pouquinho no tempo, mas vejamos mais esse tutorial com uma professora também do IFRO, aonde nos dá umas boas dicas quanto à pesquisa, porque nós estamos em um ambiente escolar. Sei que você, o próprio funcionário, também está em um ambiente escolar. Vejamos esse tutorial. Olá, nesse tutorial apresentaremos algumas técnicas de pesquisa na internet. Lembrando que cada usuário pode escolher o mecanismo de busca que ele prefere. Temos vários, por exemplo, o Google, Yahoo, o mecanismo de busca da Bing. Então, por padrão, eu vou utilizar o Google, que eu acredito que seja a maioria das pessoas utilizam e eu quero pesquisar uma palavra qualquer. Relatório. Quando eu escrevo a palavra relatório e doente, o que vai acontecer? Vai aparecer toda e qualquer informação que tenha aí no início, no meio, no fim, a palavra relatório. Só que eu quero refinar mais essa minha pesquisa. eu quero relatório acadêmico. Quando eu acrescento relatório acadêmico, o que acontece? Vai aparecer tanto documentos que tenham relatório acadêmico, como também pode aparecer palavras isoladas. aqui, relatório acadêmico. Relatório acadêmico. Não é isso que eu quero, professor, eu quero refinar melhor a minha pesquisa. Então, eu quero que apareça exatamente as palavras que contenham relatório acadêmico. O que eu faço? coloco aspas duplas. Uma vez que eu utilizo aspas duplas, eu estou refinando, delimitando a minha pesquisa. Então, coloquei relatório acadêmico em aspas. Dou enter. Vamos ver o que vai acontecer. Vai aparecer somente as palavras relatório acadêmico. não vai aparecer nem só relatório nem só acadêmico. Vai aparecer a união, a junção das duas. Ok? Uma outra ferramenta de busca, uma técnica de busca muito interessante de vocês estarem utilizando é refinar a palavra, por exemplo, vou colocar aqui computador. Eu quero encontrar a palavra computador, mas que ela não esteja agregada à palavra venda. Não quero ter aí sites com anúncio de venda, de informação. Olha só. Computador. Dou enter. Lembrando que sempre o Google trabalha com anúncio, né? Então, sempre a primeira parte vai ser sobre anúncio. Mas eu estou pesquisando a palavra computador. Coloquei lá. Está vendo que aparece aqui Ricardo Eletro, Magazine Luiza, né? Americanos. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que apareça computador, mas que não esteja vinculado à palavra venda. Então, eu utilizo aqui o sinal de menos. Computador, menos venda. quando eu faço isso vai aparecer a palavra computador, mas não vai aparecer aí a indicação de lojas de venda. Então, aqui, ó. Computador, computador, computador. Percebam que não tem, né, a indicação de lojas de venda de computadores. Um outro mecanismo é utilizar, vocês já viram que tem sites que ele já trabalha com ferramenta de busca? Então, no próprio site você tem aquele busca rápido ou busca eficiente. E, às vezes, quando a gente utiliza aqueles sites não aparece, você coloca, digita uma palavra, mas não condiz com o que foi pesquisada. Aqui no Google, a gente, eu vou colocar aqui o nome da professora Anabela. Eu quero pesquisar Anabela somente no site dois pontos, ifro.edu.br. O que que essa técnica de busca nos diz? Que eu estou procurando, eu quero procurar somente a palavra Anabela dentro do site do Instituto Federal de Rondônia. Então, vamos aqui, ó. Apareceu Anabela dentro do site do IFRO. Anabela site do IFRO. Então, todo Anabela que esteja vinculado ao site do IFRO vai aparecer aqui. Então, ah, eu quero colocar Anabela buscar no site que tem aí domínio.gov.br. Percebam a diferença. vai aparecer vai aparecer a palavra Anabela que esteja aí qualquer que estejam vinculado a esse domínio .gov.br. Temos também uma eficiente técnica de busca que é utilizar uma palavra e fazer indicação file type se eu quero no formato seja pdf, word ou doc. Eu vou colocar aqui meio ambiente. Eu quero pesquisar somente a palavra meio ambiente coloco o file type dois pontos ppt ou seja eu quero encontrar powerpoint porque a extensão .ppt é do powerpoint que tem a palavra meio ambiente. Então, nós temos aqui aqui é um powerpoint com a palavra meio ambiente aqui outro powerpoint ah, professor, eu quero fazer a indicação do meio ambiente para pdf meio ambiente file type pdf vai procurar somente os documentos em pdf que contenham a palavra meio ambiente ok? Ah, eu quero pesquisar no word palavra file type dois pontos documentos do word doc então vai aparecer os arquivos em word que contêm uma palavra meio ambiente essa aqui são algumas técnicas de busca na internet existem muitas outras e aí vocês podem explorar esse universo até a próxima quanto material nós tivemos hoje a respeito de como bem fazer uso da internet não é isto? lembrando que a raiz que tira remédio também se tira veneno então vamos saber fazer o bom uso para que nós tenhamos só o que é benéfico perfeito? mas como estamos um pouco bem avançados vamos ver então as atividades de hoje está muito simples está bem tranquilo sei que vocês prestaram bastante atenção teve um dia bem dinâmico bem digitado mas vejamos serão fáceis as questões primeira questão são exemplos de buscadores globais teste de múltipla escolha perfeito? analisa em cima do que você viu e responda escolha qual a alternativa correta questão 2 no google é possível definir a quantidade de sites listados em cada página por meio da opção como é qual é a ferramenta qual que é a opção que no google me leva definir a quantidade de sites listados em cada página por meio da opção perfeito? pense um pouquinho e escolha a resposta correta questão 3 o internet explorer e o firefox são exemplos de o que seria analise as respostas e faça a sua opção questão 4 no endereço http www.profuncionarios.com o conjunto de regras que permite aos computadores trocar informações qual que é a parte que vocês que identifica que permite o computador trocar informações na internet qual que é seria http www ou profuncionarios ou .com ou .p qual a terminologia qual a parte perfeito pensa aí e uma questão número 5 aonde trouxe alguns ícones falamos a respeito o professor Leonardo fez um tutorial interessante também a respeito mas é autodedutível então você veja aqui considerando a figura acima que mostra uma tela da internet explorer responda falso ou verdadeiro para cada uma dessas questões perfeito avançando questão 6 da mesma forma citamos um caso aqui de um funcionário em um acesso aonde ele primeiramente atualizou qual que é o ícone corresponde a uma atualização do conteúdo da página e em seguida ele acionou favoritos a página favoritos qual dessa alternativa apresenta um ícone com a melhor resposta perfeito então vamos à atividade logo mais nós voltaremos explicaremos e falaremos também quanto os procedimentos na próxima aula perfeito até já e o a a a a Muito bem, que tal? Hoje o dia foi muito dinâmico, muita informação transmitida, mas no entanto as atividades foram muito fáceis, fáceis assim, diríamos, o conteúdo foi apresentado em sala, espero que vocês tenham conseguido captar essas informações nos tutoriais inclusive, né? Vejamos então a resposta às questões. Primeira questão, são exemplos de buscadores globais. Gente, Google, Yahoo e Bing, isso aqui falou-se no vídeo, no tutorial da professora Sara no final, não é isso? A professora Sara falou, então se você marcou a resposta A, a alternativa A, tá certo. Por quê? Google, Buscapé sim, mas Cato não, é um site de emprego, né? Google, Alta Vista e Buscapé, Alta Vista não. Google, Orkut, Orkut não é, é uma rede social, Gmail já é o endereço de e-mail, então não é endereço, é um site de busca. Por exemplo, o Google, Orkut e Twitter, não, porque o Orkut e Twitter são redes sociais, perfeito? De interação. Confere? Então, o Bing, o Yahoo, mas o Yahoo em si, além de ser um site que ele disponibiliza o e-mail, um provedor disponibiliza o e-mail, também tem uma busca que o Yahoo disponibiliza também, perfeito? Questão número 2. No Google, é possível definir a quantidade de sites listados em cada página por meio da opção. Qual seria a opção? Talvez você tenha sentido um pouco de dificuldade, mas a letra alternativa E é a correta. Configuração da pesquisa, por quê? Ferramentas? Não. A barra de ferramentas te dá várias outras ações, bem como a tabulação de tela, exibir o que você quer mostrar, o histórico que é feito pela pesquisa e o resultado das pesquisas. A configuração das pesquisas, pelo menu tem barra de ferramentas, você tem lá opções da internet, dentro da página configuração da internet tem configuração da pesquisa. Talvez você tenha um pouco de dificuldade, porque essa informação estava bem inserida, bem implícita dentro de um site. Mas, vale aqui a explicação, ou seja, a alternativa E é a correta. Perfeito? Questão número 3. O Internet Explorer e o Firefox são exemplos de alternativa A, navegadores de internet, sendo este o último, o Firefox, do tipo código aberto. Por que código aberto? Só relembrando, é um sistema gratuito, disponibilizado pela base livre, do software livre. Perfeito? O que? Serviço de correio eletrônico gratuito? Não. Navegador de internet, ambos com propriedade da Microsoft? Não. Somente o Explorer, que é da Microsoft. Navegador de internet, ambos de propriedade da Mozilla? Não, porque Mozilla é a base onde se hospeda, inclusive o MyFirefox, que é, se hospeda assim, da base soft livre. Serviço de correio eletrônico? Não. Então, por exclusão, alternativa A. Questão número 4. O endereço, http, dois pontos, barra, barra, que código, né? Vamos memorizando. www.profuncionarios.com.br Então, é sempre nós falamos www.profuncionarios.com.br. Perfeito? Então, o conjunto de regras e padrões que permitem aos computadores trocarem informações pela internet, é indicado por http. Por quê? Http é a homepage, ou seja, onde você define a estrutura, ou seja, o ambiente onde todos os computadores se interligam. Apesar de www, seria de alcance mundial, mas a plataforma base seria o conjunto de regras estabelecidas pela http. Ok? Questão número 5. Falso e verdadeiro, né? Pegamos aqui um site da ANEL, onde tem aqui algumas telas, alguns ícones aparecendo, né? Então, considerando a figura acima, que mostra uma tela do Internet Explorer, a versão dele seria 8.0. Então, vamos só para que nós pudéssemos analisar os ícones. Por exemplo, ao se aplicar um clique sobre essa estrelinha, o botão, o site do Google será adicionado à barra de favoritos. Aqui no caso, ao você clicar, ao aplicar um clique sobre a estrelinha, o botão do site será adicionado. Seria falso. Por quê? Na estrelinha, cadê a estrelinha dele aqui? Me perdoe. Mas não está aparecendo. Mas, por exemplo, aqui. Aqui na estrelinha, no favoritos. Nesse favoritos, ele vai exibir o favoritos, tá certo? O que eu posso depois entrar em favoritos e adicionar a parma. Ao clicar aqui em favoritos, ele lista os favoritos. Considerando as siglas BR, no final do endereço, indica apenas que o domínio foi registrado no Brasil. Verdadeiro. Por quê? Esse site da ANEL é registrado no Brasil. Aqui, o botão, onde tem uma casinha, acessa a página principal definida nas propriedades do Internet Explorer. Ou seja, o botão acessa a página principal. Perfeito. Onde você, ao clicar aqui, você vai para a página inicial, ou seja, para o home, né? Home. Lembra que nós estamos praticando também o inglês? Que é tradução de casa. Perfeito? Então, você vai para a página inicial, página principal. E os botões? Setinha para a esquerda e setinha para a direita, ou seja, permitem recuar ou avançar de maneira linear nas páginas que foram abertas na internet. Perfeito. Por quê? Quando você clicar essas técnicas, você vai avançando para as páginas que você tem, ou você já navegou, você teve o acesso. Questão número 6. Um funcionário da escola está acessando um site, denunciamos aqui, ou seja, esse funcionário aqui, ele estava usando o navegador da Internet Explorer. Esse funcionário, primeiramente, atualizou o conteúdo da página e, em seguida, acionou favoritos. Para isso, ele acionou favoritos. Não introduziu isso. Ele acionou somente. Então, aqui. Ele atualizou. É como... Lembra? Tem algumas teclinhas que nós tínhamos a seta. Esse aqui, nós temos duas teclas. Duas setas. Perfeito? Então, esse ícone aqui, essa alternativa B, as duas setas, que é a atualização e acionar favoritos. Perfeito? Porque ao acionar, ou adicionar a página favoritos, é um outro procedimento. Ok? Com isso, nós resolvemos aqui essas nossas questões, mas temos uma proposta para você. Que você pratique. Que você tenha acesso a um material didático disponibilizado no site, no ambiente virtual e que você pratique. Porque Internet ou Computação ou Informática, vamos traduzindo assim, só é memorizado, assimilado com a prática. Em termos teóricos, você se perde, porque é pelo uso habitual que você acaba processando essas informações e se acostumando com as ferramentas. E com isso, você terá a opção para o bom uso. Com isso, não que nós queremos que todo mundo tenha, agora vamos dizer assim, a disputa em casa pela máquina. Não. Mas é como ambiente de trabalho, nós temos que facilitar para desenvolver bem o nosso trabalho. Ou seja, o que nós estamos propondo? Que se pesquise sites na internet. Faça uma pesquisa. Com algum tema que, por exemplo, que você gostou. Faça uma lista do que você gostou. Tipo, sei lá, um hobby. Ou um assunto que você quer estudar. Agora, digite um texto no Word, ou seja, com a lista dos sites principais. Qual que é o ideal? Que você pegue essa lista, faça uma cópia dessas listas. Como que é essa cópia? Vou dar uma dica. Se você tiver o bom uso, começa a assimilar o uso. Se você selecionou naquela página que está onde você fez a busca. Se você selecionou todos com o botão direito do mouse e arrastou, você seleciona todos. Selecionou, Ctrl C, você cola. Aí você trabalha a informação como melhor lhe convier. Ou seja, depois que você fez isso, salve o texto e envie por e-mail para um amigo. E gostaria de ser eu e seu amigo. Mas que você possa, de fato, praticar o uso da internet. Vamos ao seguinte, quanto à próxima aula. A nossa próxima aula será a última aula desse módulo de informática básica. Chegaram algumas perguntas de como será a nossa avaliação. A avaliação vai ser pautada em cima do material apresentado no ambiente virtual. Perfeito? Mas não se preocupe. Nós faremos uma recapitulação um pouco antes da atividade. Será a avaliação em cima de 10 questões. Mas nós faremos uma avaliação, uma recapitulação prévia. Não se preocupe, vai ser simples, pratique, tenha acesso ao ambiente virtual. Vai ser de fácil interpretação. Mas o importante é que você, pelo uso cotidiano, venha se tornar um expert e um habilidoso no que você faz. Perfeito? Perfeito? Ficamos aqui por mais uma semana. O nosso abraço. Até a próxima semana, ao nós encerraremos esse módulo. E lembra, não se assuste com as muitas informações. Talvez alguma delas de a primeira vez, de difícil compreensão. Mas vale o conceito. O difícil é um somatório de coisas fáceis. Pratique cada parte dessa que você vai ver como se tornará tudo muito fácil. E você multiplicará no ambiente que você está essas informações. Um abraço. Até o próximo encontro. Tchau.